CDM É a voz da rapaziada Somos um, somos dois Somos três, somos todos iguais Somos irmãos cada vez Cada, cada vez mais Nós somos mais que ninguém Apenas voz ativa Mandamos ideias positivas Para os aliados da periferia Ideia forte Ideia quente Ideia que bate na mente Nos aprofundamos da miséria Será essa A revolta do garoto Da favela Vida suburbana Quem te viu e quem te vê Bacana, cheio da grana Cheio da fama Nunca diga eu sou Somente Deus é Somente Ele tem o poder De estar acima de tudo E de todos O coração Urbano A beira de um ataque cardíaco O cão puxado pra trás Só role e põe Tem no tambor o coração Urbano Está carente de amor Vamos dar um rolê Pra sul Pra norte Pra leste ou pra oeste Vamos curtir a noite Andar pelas noites A pampa A banca forte Compra a banca É nóis na fita A toda comunidade pobre Pode crer cachorrão Distante do mundo das drogas DJ lá e mano cobra A noite é minha amiga Mas a noite é violenta e pesada Conexão do morro nas paradas Tchau Tchau Tchau